Oi Tô aqui Você Também Me permita ser teu espelho essa noite Cantar em mim o teu encanto Tua estranheza, teu espanto Como quem sabe no fundo Que não há distâncias nesse mundo Pois somos uma só alma Livre Somos livres Mas não possuímos as pessoas Temos apenas amor por elas, nada mais É preciso ter coragem Pra ser o que somos É preciso recomeçar No caminho que vai Pra dentro Vencendo o medo imaginado Se sentir seguro No inesperado Confiar no invisível Desprezando o perecível Na busca de si mesmo Ser O capitão Da nossa nau E no mais terrível Vendaval Mergulhar Bem fundo Pra encontrar o nosso ser Real E Rir Porque tudo é uma grande brincadeira Cada drama É só o nosso modo de ver Porque na verdade a vida vai nos mostrando O que nós mesmos Vamos criando Com o nosso poder De crer Tudo passa Nada fica De verdade A não ser você Com você mesmo Vai ficar pela eternidade Eu Apesar de tudo Sou apenas Eu mesmo E ser eu mesmo Já é trabalho suficiente Pra eu tentar mudar E eu tô mudando Aplausos 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 Aplausos